Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Samuel Gremioso, hoje eu trago pra vocês o que provavelmente vai ser o nosso último vídeo do game The Legend of Zelda Scarlet Sword HD. Estou aqui com o Link, eu comprei esse escudo aqui diferente pra poder dar uma forcinha, né? Ele lembra um pouquinho o Hillian Shield do Ocarina of Time, por exemplo, mas era um escudo específico aí com uma garra de ave, ele é muito mais forte, muito mais bonito. Então nós vamos começar o nosso episódio final, eu espero que eu tenha um pouquinho de sorte porque a batalha vai ser bem difícil, a batalha aí vai ser complicadíssima. E peço pra você, cara, se você gosta de vídeos desse estilo, você gosta de Zelda, você gosta de Pokémon, você gosta de Mario, cara, deixa o like nesse vídeo. Pra você não é nada, sabe? Pra você é só um botão, mas pra mim muda tudo, porque divulga o vídeo, faz o canal crescer e me deixa bem feliz, tá? Então se alguma coisa que eu fiz até hoje te deixou feliz, deixa o likezinho aí e se você não for inscrito, cara, seja bem-vindo. Se quiser se inscrever no canal, tem muito conteúdo aí pra você. Bom, vamos nessa. Pegar o portão do tempo aqui. E vamos ver o que que o Ghirahim tá aprontando, velho, nessa parte final aqui. Chegou no passado. A Impa já tá me esperando com uma cara de batata. Ó, tá toda quebrada. Link! É, Ghirahim. Ele apareceu direto do ar e me derrubou. Não se preocupe comigo, você deve persegui-lo. Tá bom. Ele correu pelas grandes portas na parte da frente do templo. Você já pode pegá-lo antes que seja tarde demais. Rápido! Tá bom. Vamos lá. Vamos pegar o rapaz. Eita! O que é isso, Barreirona? Tem que correr até lá, né? Ó, que louco! Dançando... O que é isso? Mano! Que vilão é esse, velho? Vai, Link! Corre, cara! Fica só olhando. Ouçam, minhas hordas. O feitiço está quase concluído. O rei demônio retornará. Até lá. Vocês vão manter esse otário longe de interferir com o meu ritual. Eu não me importo se muitos de vocês forem tombados pela lâmina dele. Vocês vão comprar o tempo que eu preciso. Não o temam. Temam a minha ira se vocês falharem. Caraca, o maluco tá... Tô sinistro, hein? Tá tipo assim... Ô, velho! Não deu pra ir pro Curitia! Pega ele! Pega ele, meu juiz ladrão! Nem tão! Mas, credo! É, esses daqui são frequinhos, né, amigo? Vai vir um de cada vez onde tudo se ferrar. Tem que ver ela no fundo correndo. Será que se eu correria o desvio deles? Bora, ora, 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 ora! Muda, 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 muda! Nossa, é muita gente mesmo! Sai daqui Ah, que beleza Prendeu o nóis aqui Ih, tem os caras um pouquinho mais fortes, né? Mas a minha espada tá concluída Vem então Ai Tomar cuidado, velho Eu vou muito ganho aqui, eu vou só morrer Meu Deus, Homem Bomba Sai Sai daqui Goblin Bomba Sei lá como é que eu dou isso aí Boklin, Boboklin Ah, meu Deus Oh, meu Deus Olha ela Corre Meu Deus Pega a vida que tiver, cara Ai Seba Mordido Nossa, caiu em cima de mim Bem assim Abriu mais um Ah não, arqueiros Me joguei no chão Na sala de estar Sai Isso me deixa em vida Me deixa em vida Nada em seu olhar Será que dá pra pegar ali? Dá pra pegar, mas me acertaram, né? Não adianta muito Recupera vida, perde vida Bota casaco, tira o casaco Aquelas cidades que de manhã tá frio Depois fica aqui, depois fica frio de novo Que saco Quebrei a pata do cavalo De tanto pelear Não vai dar certo atingir de longe, cara Vai demorar demais pra matar eles Tem que ir pra cima mesmo Vou te mostrar do que ela é capaz E você vai ver Que ela é longe Mas você vai pro chão Errou E ganhou outra vez É Beybrage Beybrage Socorro Socorro Cuidado com essa mão Socorro Isso não é mole não Nossa, tem muita vidinha aqui Tudo que dá Eu sou um peão distância Criaço lá no galpão E aprendendo de criança A honra da tradição Podia ter dado mais alguma coisa, né? Aê, barreirinha E agora? Aham Tá, os azuis Ei, ele fugiu Que roubo é esse? Nossa, credo Pô, você resistiu, hein? Nossa Cuidado de golpes que eu dei Não Tem que ver o cara com a trombeta O cara com a trombeta Volta aqui Volta aqui Pera, calma Calma Então Se colocou na frente, cara Vai defender o capitão Nossa, eles também foram pro saco, né? Os caras se Maldito Seus cabeçudos malditos Cabeçudos malditos Que isso Chega Para de tocar Esse trompete Horrível Não vai acabar nunca Se eu derrotar ele O cara foi na minha cara É, velho Pronto Derrubamos Aleluia Nunca sei qual vai ser o cara Que vai vir com a trombeta Né, velho? Pronto Também Tudo pro saco Mas Credo Vem tudo de uma vez Agora veio Agora veio Tudo de uma vez Não aguento mais Batar esses caras Meu dedo vai cair Não vai cair Vai cair, velho Vai cair de tanto jogar Ah, meu Desequipamento Meu Meu O cara tem um estoque infinito Né Eu achei que ia ser Dois, três Velho Pronto Peguei pelas costas O que é isso aqui Chifre de monstro É, agora não adianta mais, né Estamos no final Agora não adianta mais Só que eu vou ver Que esse vídeo vai ser longo Eu tô prevendo aqui Deixa eu avançar mais Ah O que eu vou mandar agora Ih, começou a vir o esqueleto Foge, mulher maravilha Foge com o Superman Ai Superman ficou fraco O Pinguim jogou Kriptonita Estamos quase no chão Quase no chão Olha ele ali, ó Bem pertinho Você tá fugindo, cara? Nossa 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 Assim você me mata Ai Se eu te pego Esses azuis aí Tão durando muito, véi Que Smurf bombado é esse, né Eu Smurf leostronda? Oiê Tudo bem, ei Pronto Derrubou Corta todo o escudo Pronto Agora é todo mundo, né? Arqueiro Vai ter os bichos azuis Mas tá tudo certo Estamos pertinho Abre-te Abriu Ih, rapaz Fechou o círculo mágico Cheguei, Grain E aí? Ah, legal Um círculo neles Que bom Sério? É sério mesmo? Sério Como é que o Switch não trava, né, velho Com tanto bicho Como é que o Wii não travava Com tudo isso, na verdade, né? Isso aqui puxa muito do console Aí Assistiu de correr? Covardão Você foi rápido demais, garoto Vamos resolver isso, Grain Eu percebo que uma simples criança como você Sabe nada de magia Mas Os feitiços como esse Demoram tempo E tem que ser feitos com calma Você não pode esperar pacientemente Como um bom garoto? Seu medíocre petulante Você puxou meus limites até o final Eu esperei minha existência toda por isso Esse é o momento Esse é o meu momento Sabe o que é? Tudo bem, então Se você quer apressar o seu enterro Eu estarei feliz em te mostrar o caminho Dessa vez não haverá escapada heróica Eu fui um tolo em brincar com você E deixar você sair com vida antes Mas eu não vou fazer Cometer esse erro de novo Ó, agora Dragon Ball Isso eu prometo Eu acredito é na rapaziada Vai ser difícil Já estou prevendo A plataforma é flutuante, Link Eu não tenho para onde fugir É aqui e aqui Principalmente se eu tivesse te colocado no seu lugar Desde o começo Mostrar um pouco de misericórdia ao humano E a próxima coisa que você sabe É que ele acha que é seu igual Ah, eu tive que manter um semblante de dignidade Então eu deixei você continuar sua vida Duas vezes na verdade Ah, mas que prazer doentio Mas ao invés de fugir Como qualquer criatura Com o instinto básico de sobrevivência Você continuou voltando E de novo, e de novo, e de novo Eu não deixarei mais O mero garoto Me fazer idiota pela última vez Pois ele está diante de um demônio Ou devo dizer De uma arma Sem qualquer misericórdia Para você, garoto Eu preparei uma morte humilhante e apropriada Eu até mesmo Tenho um bichinho para isso Eu chamo ele de Endless Plunge Primeiro, eu vou tomar meu tempo abolando você E quando eu ficar de saco cheio Eu vou levá-lo até o seu limite E lhe dar um último golpe Para te mandar Na queda do seu desespero Eu vou me alegrar Em lançar o seu corpo Nesse poço E sugar a chama da vida Do seu corpo O seu corpo quebrado Vai servir como sustentação Para o demônio Então tá, né Será? Rei demônio Senhor demônio, né Viva him Ahá, te derrubei Faltou Vamos Aê, farta o voo Consegui O que é? Cuidado Ui Ele me jogou Radical, hein Bruce Lee Cabelinho tá na régua Não posso fazer nada aqui, né Ahá 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 Tô tentando Eu tenho que dar um fatal blow nele Mas não é fácil, cara Com esse controle não é fácil Toma Tô quebrando o cristal dele 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 E aí? Por enquanto está fácil. Agora tem que acertar o núcleo. Ah, agora está com espada? Ai! Engorte! Terceira espada! Borragan! Ha-ha! Cadê? E aí? Pare! Ha! E aí? Seu verme Facão Yetsuga Ui Nossa Ainda bem que eu tenho um bagulhinho secreto aqui Já sei, eu preciso cortar o negócio, né? Aí ó Ele fica trocando a espada, né? Imagino Toma! E aí? Tá gostando? Isso é prepotente! Colocado de joelhos por uma mera criança de humanos! Não importa quantas vezes nós lutarmos, eu não consigo vencer! Você acha que eu não posso derrotar? Você acha que eu não posso vencer? Garoto, o que é você? Ah, mas não importa! A vitória ainda é minha para saborear! Enquanto lutávamos o ritual que eu comecei e continuou! Geralmente está completo! O Rei Demônio deve devorar a alma da deusa e ressurgir em toda glória! Eita, rapaz! Não! Zelda! Isso é mal! Isso é muito mal! Ah, não! O bicho grandão de novo não! O aprisionado, né? The Imprisoned Tá só com as pernas, tá sem mão! Ele é godinho! Sai daí, filha! Sai daí! 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 Meu Deus! Ele vai devolver? Você não vê! Acabou! Você e sua espécie perderam esse mundo e tudo agora pertence à escuridão! Eles pertencem ao meu mestre! O cara é bem loucão, né? Estou rindo do quê, velho? Meu Deus! Akuma? Bem-vindo de volta! Mestre! É sempre assim, né? O cara que é invocado sempre elimina quem tava ali! Mestre! Olha! Ele tá feliz! Que isso! Uma Master Sword sombria! Tamanho do facão do cara, velho. Eu vou ter chance como? Então você é o cavaleiro escolhido pela deusa. Que intrigante. A deusa rebaixou uma existência mortal para eu me manter aprisionado. Que patético. Esse saco de pele pálida em comparação à magnificência da sua forma prévia. Não se preocupe, Link. O Rose está aqui. Link, eu peguei ela. Ela está bem. Então você e o outro humano ousam ficar em frente da obliteração para ajudar a deusa? Não é? Que curioso. Os humanos. Eu sabia que eram criaturas fracas. Pouco mais que insetos. Se escondendo pelas pedras. E prontos para fugir a uma mera visão do meu ser. Da última vez que eu andei por este mundo. Ele sabia um pouco mais do que chorar e se inclinar para sua deusa. Rezando. E dizendo. Contando que ela os protegesse. Que intrigante perceber que esses covardes se tornaram alguém como você. Você se torna mais fascinante a cada segundo, mano. Eu nunca imaginei que eu encontraria um da sua espécie que quisesse ficar à minha frente em batalha. Muito bem, então. Eu devo preparar um lugar para nós onde não seremos incomodados por distrações. Se você ainda tem a coragem para me enfrentar. Me siga. Link! É com você! E ouça! A vovó tem informações para você! Aquela velha garota disse que vai levar um tempo para que o cara absorva a alma da Zelda completamente. Se você puder derrotá-lo antes da sua alma ser absorvida. Bom, você ainda tem uma chance. Eu acho que você consegue. Eu sei que você consegue. Então, sim, sim! Você tem que fazer isso, cara! Você é tudo o que a Zelda tem! Você tem que fazer isso acontecer! Eu não sei como o Link está confiante, cara. Se você teme pela sua vida, não me siga. Você pode passar o pouco tempo que te resta nesse mundo se acovardando e chorando, como é bom para sua espécie. Mas se você realmente deseja levantar sua espada contra o mundo que eu vou construir, venha até mim. Eu tenho esperado Elns para retornar. Eu posso gastar alguns momentos a mais para deixar você decidir. Meu Deus! É com você agora, Link! Tchau, Link!